Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande meu irmão e minha irmã estar entrando na sua casa nesse domingo em que meditamos a palavra de Deus e que estamos no último dia da festa das Santas Chagas de Jesus pedindo que as chagas gloriosas e redentoras do nosso Cordeiro Jesus Cristo toquem os nossos corações e as nossas famílias. Boa tarde Lília. Boa tarde Padre. E aqui junto com a Lília nós vamos rezar implorando que as Santas Chagas de Jesus nos toque. Nós queremos nos consagrar as Santas Chagas do nosso Redentor. Amado Jesus, Senhor das Santas Chagas, quisestes conservar em vosso corpo glorioso as cicatrizes das vossas cinco chagas para que sejam uma lembrança de vossa paixão. Uma prova de vossa ressurreição e da vitória sobre a morte e o pecado. Por vossas chagas, por vossas chagas benditas, vos consagro a minha vida e ações, dores e sofrimentos para que a cada dia eu possa vos servir e propagar o vosso amor. Eu vos entrego todo o meu ser, a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, a minha vontade. Dispõe de mim como quiser, Senhor. Ajudai-me na missão de mensageiro, da devoção às vossas Santas Chagas. Dá-me um coração grande, generoso, humilde, que possa se compadecer e acolher os que necessitam. Levai-me onde quiseres ir e colocai em minha boca as palavras que quiseres falar. Fazei, Senhor, que trazendo sempre impressos na mente e no coração as vossas Santas Chagas, e eu tirei delas abundantes frutos de graça e de virtude para mim e para todos os que visitarem vosso nome. Fazei, Senhor, que venerando na terra as vossas Santas Chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do vosso sangue. Amém. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Eu creio, ó Jesus, que estás verdadeiramente e realmente presente no Santíssimo Sacramento. Creio que vossas mãos, vossos pés e vosso sagrado peito conservam debaixo dos véus eucarísticos, como na glória do céu, os sagrados sinais das chagas abertas pelos cravos e pela lança. Beijo em espírito, adoro com fé, considero com amor, reconhecimento e admiração esses estigmas benditos, fixando neles o olhar de minha alma, para agradecer-vos a grandiosidade do vosso amor e da vossa misericórdia. Ó Senhor Jesus, deixai-me adentrar as vossas cinco chagas, com Maria Santíssima, vossa mãe, São João, Madalena, São Francisco de Assis, Santo Frei, Pio de Petreutina e todos os outros santos de todos os séculos, que muito terna e amorosamente as têm compreendido e amado. Suplico-vos, ó Senhor Jesus, curai-me e libertai-me pelos méritos das vossas santas chagas, purificai-me, esclarecei-me, inflamai-me de amor e piedade pelas vossas santas, salvadoras e redentoras chagas, de joelhos me prostro, ante vossa imagem sagrada. Ó Salvador meu, minha consciência me diz, que eu tenho sido eu, que vos cravou na cruz, com essas minhas mãos, todas as vezes que tenho ousado cometer um pecado mortal. Deus meu, meu amor e meu tudo, digno de toda adoração e amor, vendo como tantas vezes me avês cumulado de bênçãos, me acho de joelhos, convencido de que ainda posso reparar as injúrias com que vos tenho ofendido. Ao menos posso me compadecer, posso dar-vos graças por tudo o que havês feito por mim. Perdoai-me, Senhor meu, por isso, com o coração e com os lábios digo, perdoai-me, Senhor meu. E nós contemplamos as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contemplar as vossas cinco chagas, Senhor Jesus, eu vos adoro. Me dói, bom Jesus, de ver-vos sofrer tão grande injúria. Vos dou graças, ó bom Jesus, pelo amor que me tendes, ao permitir que vos fosse martirizado sobre vossas cinco chagas. Curai-me e libertai-me. Basta-me uma gota de teu sangue para redimir-me. Ofereço ao Eterno Pai a minha vida e o amor de vossa Santíssima Humanidade, que por vossa e por nossa remissão, possamos ser dignos a exemplos de Jesus, vencer a morte e fazer tudo para a maior honra e glória de Deus. Deus, oremos, Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho Unigênito, pregado na cruz, quisesse salvar todos os homens, concedei-nos que venerando aqui na terra as suas santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu querido e minha querida, nós continuamos todo dia, toda esta tarde e até a noite, com a programação da festa. Hoje é o encerramento da festa. Eu convido você a estar junto conosco. Às 14 horas nós temos uma pregação sobre as Santas Chagas com o Padre Rodrigo Natal. Às 15 horas nós teremos o Terço de Jesus das Santas Chagas, com a irmã Andréia e com o Eronis Pudaro. Às 16 horas nós teremos uma segunda pregação com o Padre Pierre Maurício. Às 17 horas nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, sendo presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. Às 17h50 nós teremos momentos de oração a Jesus das Santas Chagas, conduzida pelo Eronis Pudaro. E às 18 horas nós teremos a missa de encerramento da festa, de Jesus das Santas Chagas e a coroação de Jesus das Santas Chagas. A missa será presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. E nós queremos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão de Jesus das Santas Chagas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por que você esteve aqui junto conosco. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas. Fique junto conosco e acompanha-nos neste dia de encerramento da festa de Jesus das Santas Chagas.